Mas assim, eu precisava esclarecer isso com ela também, sabe? Porque na hora que eu realizei o que eu tinha falado, eu falei, cara, às vezes a gente, sei lá, é um comportamento machista, sabe? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você se, do fundo do seu coração, já te falei isso, não me incomoda, estou olhando no seu lado, não me incomodou. Talvez num outro momento, poderia, não sei, não sei. Não fiz isso de uma fofoca, Medrado está aqui para confirmar. Poderia, se eu fosse outra pessoa, eu poderia fazer um puta de um VT com isso. Não fiz, para mim passou. Até porque, ainda nesse momento, a minha preocupação é outra. A minha cabeça, outra preocupação. Agora, te pergunto de coração, a sua preocupação foi comigo ou com o que as pessoas estão passando de você lá fora? Cara, minha preocupação, ambas as coisas. Não tem, tipo, como falar separar. Tem como você hipócrita. Como é que você hipócrita? As duas coisas.